Olá gente, tudo bom? Está aqui o programa Linguagem do Corpo com vocês e hoje falando de um assunto que é necessário falar pela linguagem do corpo. Olá Cris, tudo bem ouvintes? Vamos que vamos. Vamos aprender mais um pouquinho ainda. Gente, vamos direto ao assunto com muito respeito, com muita vontade de fazer com que as pessoas se acalmem, que as pessoas se tranquilizem quanto ao coronavírus. Para que a gente possa entender um vírus, os sintomas de uma doença, os sintomas de uma gripe, de espécimes diferentes de gripes, vamos entender cada sintoma separadamente dentro da linguagem do corpo ou da metafísica da saúde, como muita gente fala. Então vamos entender a seguinte coisa, esse conhecimento é milenar, não fui eu que inventei, eu sou apenas uma mensageira e mensageira de grande alegria, grande prazer de poder ajudar pessoas a se acalmarem, a se curarem, seja do que for. Então vamos entender, qualquer doença, qualquer doença, seja de vírus ou não, que apresenta o sintoma da febre, veja bem, febre pela linguagem do corpo significa uma energia yang, raiva, uma raiva crescente, uma raiva inconformada. Quando apresenta tosse, a tosse significa raiva entalada na garganta, veja bem aonde nós vamos chegar, raiva entalada na garganta, verbalmente mesmo, literalmente mesmo. Então, quando uma pessoa tosse muito, independentemente se ela tem uma doença ou não, é porque ela está querendo falar algo e não pode, ou já se passou tanto tempo que ela se acostumou a algo que ela não tolera, e ela não vê saída, então ela se acostumou a isso, mas o inconsciente sempre vai manifestar no corpo o sintoma que mostra a emoção que a pessoa recalcou dentro dela. Então a tosse, ela significa, principalmente a tosse seca, aquele que eu não consigo me manifestar, eu não consigo fazer me entender, eu não consigo sair desta situação. Quando você fala em dificuldade para respirar, eu já fiz um programa sobre os pulmões, os órgãos duplos, coração no centro desses dois pulmões, pulmão direito, mamãe ou esposa, pulmão esquerdo representa papai ou marido. E o coração, ele tem uma energia eletromagnética, o chakra do coração, né? Que ao girar com um movimento de amor, de perdão, de alegria de criança no coração, ele anima, ele produz, ele faz com que a energia eletromagnética vá lá para a glândula endócrina, a chamada timo, que produz glóbulos brancos, e daí o seu sistema imunológico começa a ficar muito forte, junto do baço. Então quando uma pessoa ama, quando ela elogia, quando ela agradece, ela vê o lado bom, ela consegue perceber dentro de um caos, dentro de uma prisão interna, ela consegue achar uma coisa boa, então ela começa a ter o sistema imunológico muito forte. O corpo reage conforme o estado emocional mais constante. Se uma pessoa, ela está com dificuldade para respirar, ou qualquer, qualquer doença pulmonar, significa que ela é infeliz no relacionamento amoroso, especificamente porque o pulmão, os pulmões são órgãos duplos, que representam o yin e o yang, a polaridade, o relacionamento. Então quando uma pessoa tem problema respiratório, é porque ela tem uma necessidade, uma raiva contida de criticar o tempo todo, falando ou não, o relacionamento amoroso, o cônjuge. Ou se ela não tem cônjuge, ela critica os relacionamentos, ou ela critica papai e mamãe, ela critica a dupla, o cônjuge, o yin e o yang. Para curar qualquer problema pulmonar, quando eu fiz o problema dos pulmões, eu ensinei que o antídoto é agradecer, como eu falei há pouco, ver o lado bom. Mas por que uma pessoa, ela critica tanto o marido, ou ela critica tanto a esposa, ou critica tanto o pai e mãe? Porque desde criança, eles tiveram pais que deram este modelo, quer queira, quer não, um modelo de desarmonia, um modelo de autoridade, de críticas, de alguma situação, que não deu para ficar elogiando. Então, essa pessoa, inconscientemente, ela vai casar com alguém, ou se relacionar com alguém, ou até trabalhar com alguém, em que o chefe, o patrão, a patroa, e até o país, né? Onde tem um presidente, que vai representar a autoridade ou a desarmonia dos pais. Os modelos que ela gravou, no inconsciente, mesmo que ela não lembre. E aí, ela começa a ter problemas pulmonares, para acabar, precisa do antídoto. Ser mais alegre, o próprio Jesus disse, você só vai encontrar o reino de Deus, se tiver o coração de criança. E o coração de criança é aquele que deixa passar. Ele vai direto para o novo, para o novo brinquedo, com alegria, se divertindo, brincando, perdoando, se desapegando, se desapegando. Essa é a criança verdadeira, eterna, que deveria perdurar no coração de um adulto. Então, veja que se você tem esses problemas pulmonares, por mais que seja de vírus ou não, você deveria se rever, refletir, o quanto que você não consegue ver o lado bom. O quanto você é uma pessoa perfeccionista, e que exige perfeição de si e dos outros. Principalmente, do relacionamento amoroso. E se você não tem relacionamento amoroso, como eu falei, né? Você pode estar criticando, mentalmente, um ex-relacionamento. Ou até, como eu falei, papai e mamãe, ou símbolos de relacionamentos. Quando se fala em coriza, né? Vamos dar todos os sintomas. Quando você fala de coriza, o nariz representa o ego. Então, quando você tem qualquer coisa que escorre do seu nariz, a coriza é um sentimento infantil de não se sentir reconhecido. É o choro calado. A coriza é o choro da criança interna, calado por não poder fazer diferente. Por não poder ser reconhecido. Por não poder se libertar do tipo de leis, de tipo de regras, de tipo de ameaças que vive constantemente no seu meio de vida. Então, essa pessoa vai para dentro de si, como uma criança perdida, que não está acolhida. E seja qualquer idade. Começou com coriza, é como se ela estivesse chorando constantemente. Ela suga o nariz, né? É o choro que se mantém na alma de uma pessoa. Quando falamos do sintoma do cansaço, da estafa, uma canseira que você chega lá e você faz exames, aí consta, né? Consta no exame várias situações, mas é cansaço. Você pode dizer que é o vírus, você pode dizer que está tendo menos hemácias, menos vitaminas, menos isso. Não importa o que está acontecendo. O cansaço, pela linguagem do corpo milenar, significa que a pessoa está insatisfeita com o tipo de vida que está levando. Ela não queria estar ali. Ela não queria mais fazer o que ela faz. Então, ela entra na canseira. O organismo produz algo. O sistema imunológico cai para que ela receba situações, para ficar cansada, para não ter mais que fazer o que ela não aguenta mais. Gente, o que eu estou falando, muitas vezes, na maior parte das vezes, está no inconsciente das pessoas. Porque é o inconsciente que produz as doenças. Quando uma pessoa, ela tem o sistema imunológico muito forte, vem doença, sai doença, entra gripe, sai gripe, entra vírus, sai vírus e ela está sempre forte, está sempre bem. Se vocês pudessem fazer uma enquete, perceber uma estatística de todas as pessoas que dificilmente ficam com qualquer tipo de gripe, elas são pessoas satisfeitas. Elas são pessoas que logo soltam aquilo que não gostam, elas logo perdoam aquilo que fez muito mal para elas e elas começam a lidar com o novo, a se entregar pela fé, pelo amor, pelo perdão, em algo novo, ser útil, alegremente. Então, elas estão sempre com o sistema imunológico muito forte. O outro sintoma desta doença é a diarreia. Algumas pessoas começam com a diarreia. O que é diarreia? Apenas a diarreia. Não importa qual a razão que teve a diarreia, a gente sabe que esta pessoa está vivendo uma situação de ter perdido o controle de algo. Ela está com medo de tomar uma grande decisão. Ela está com medo de ter que enfrentar alguém, ter que enfrentar um novo trabalho, ter que enfrentar um relacionamento que ela não quer mais, ter que enfrentar alguma coisa constantemente na vida dela, até tocar uma empresa que ela tem medo, ela fica escutando situações. Então, ela tem medo. Não é porque tem medo que ela não está indo com grande coragem para a frente, hein? Mas quando começa a diarreia, não é o que você comeu, é o que você sentiu. Porque quando a gente fala, né, não é o que entra pela boca do homem que faz mal, mas sim pela... Mas o que sai pela boca do homem, que Jesus disse isso, você precisa entender que isso é uma realidade mais profunda do que a própria medicina pode entender. Então, se você come, come com grande alegria, com grande gratidão e grande prazer, nada pode te fazer mal quando você está com seu sistema imunológico completamente elevado. Em harmonia, né? Em harmonia. A palavra harmonia. Eu sei que é muito difícil você se manter em harmonia o tempo todo, mas quando começam a aparecer vírus, coletivamente, nós temos que entender a situação que as pessoas estão vivendo coletivamente numa região. E é o que o Jung falava, o inconsciente e coletivo. O inconsciente e coletivo. Exatamente. Ele trabalhava com isso, ele explicava que todo mundo se conecta a todos. É o inconsciente e coletivo. E ainda mais, você pode pegar um país que o pessoal está sofrendo, que está morrendo, não está conseguindo achar uma solução. Se você entender a história lá atrás do país, você vai entender o que a maior parte da população tem como emoção constante lá dentro delas. E muitas vezes se fala sobre armas químicas. Os governos com grande tecnologia avançada que escondem e tal, que muitas vezes, que existem as conspirações que falam que eles colocam... As teorias da conspiração. É, as teorias da conspiração que colocam armas químicas no ar, na água e tal. Sim, pode ser até verdade sim, né? A gente não pode negar nenhuma possibilidade. Porém, independentemente se é uma arma química ou se é uma mudança governamental que está afetando a população emocionalmente, de qualquer maneira, qualquer situação, você precisa se manter em paz. E Jesus deixou bem claro, veja, eu não sou religiosa. Eu já falei diversas vezes que eu respeito todas as crenças, respeito todas as religiões. Todas elas levam para o amor, levam para o perdão. São maravilhosas, né? Mas Jesus disse que os mansos herdarão a terra. E o que é ser manso? Será que é um pacífico anulado? Ou é aquele que consegue entender que as pessoas têm o direito de serem elas mesmas? E que você percebe o movimento diferente do seu? E que você respeita o interior do outro? Respeita. Se alguém vier te confrontar, você não confronta. Se alguém vier te acusar, você não se sente acusável, né? Acusado. Então, se você se mantiver numa postura de que compreende o movimento humano, e que você está assim, eu sei quem sou, eu sei o que eu quero, sei de minha missão, tenho minha fé, entendo das energias, que nós propagamos energias, mesmo secretamente, quando sentimos coisas. Se você sente raiva de alguém, esse alguém onde quer que esteja, ele vai sentir, ele vai captar uma raiva no ar. E é você que está emanando. E aí você não vai saber por que que essa pessoa tem raiva de você, sendo que você nunca fez nada de mal pra ela. Essas conexões invisíveis, elas são poderosas. Então, se os mansos herdarão a terra, significa que aquele que está sempre com o pensamento de estudante na vida, ele está passando por essa terra como eterno estudante, com humildade, deixando as pessoas viverem suas lições, acolhendo as pessoas depois que elas quebram a cara, mas sem acusá-las, sem segurar a vida delas. Com grande sabedoria, saber tirar a raiva do coração, ter mais compaixão, mais piedade, mais caridade, mais bondade, e acima de tudo, poupar a vida dos animais. Poupar a vida de todas as pessoas. Porque se você tem necessidade do racismo, ou se você não consegue se controlar diante do racismo, se você não consegue se controlar diante do seu prazer pessoal, mesmo ferindo aos animais, mesmo ferindo outras pessoas, então você tem algo mal resolvido no seu coraçãozinho, né? Sua alma não está tão brilhante assim, porque em primeiro lugar está o quê? Seus medos, seus desejos, proteger só os seus. Quando você amplia o seu coração, pra amar, perdoar, fazer caridade, sorrir mais, brincar, mas acima de tudo também, manter a paz, a serenidade. Nós temos uma glândula no centro da cabeça, chamada hipotálamo, né? Os médicos sabem que esta glândula, ela produz materiais químicos, conforme o seu estado emocional. Tudo que você sente, tudo que você tem de emoção, boas ou ruins, está sendo produzido de alguma maneira, alguma enzima correspondente a esse estado emocional, que vai cair na sua corrente sanguínea, que vai entrar em todas as suas células, que vai abalar seu sistema imunológico, e que vai também tirar toda a força, todos os hormônios de todas as glândulas endócrinas, que te mantém em pé, que te mantém vivo. Então, se você é uma pessoa que não consegue ter serenidade, se você não tem mansidão no seu coração, você está produzindo o tempo todo enzimas tóxicas. E as enzimas tóxicas, elas estão sempre fazendo cair o seu sistema imunológico. Suba seu sistema imunológico. Não tema nenhum tipo de gripe. Se você quer lavar as mãos 24 horas, lave. Se você quer usar máscara, use. Mas se você não consegue tornar o seu coração imune, então não adianta nenhum tipo de sacrifício. Não adianta parar de viajar, não adianta ficar evitando lugares públicos, nada. Se você é uma pessoa que tem um amor crístico no seu coração, você vai entrar em qualquer situação, e sair ileso, porque terá grande amor, doação de vibração positiva. Tá? E infelizmente, as pessoas que perderam a fé, elas criticarão este programa. Mas está muito claro, não só para os cristãos, está para os budistas, está para os muçulmanos, que a pessoa que tem o coração leve, a pessoa que tem um coração que ama, perdoa e tem grande alegria, consegue tocar a vida pra frente, ama, perdoa, acolhe, essa pessoa tem o sistema imunológico, resistente. Tá? Então, ama mais, perdoa mais, tenta ter uma serenidade gostosa, vai fazer o seu mapa astrológico, para saber qual é o seu destino, ou o que é que você pode fazer de melhor na sua vida. Vá na sua igreja, faça suas preces serenas, não de grandes lamúrias, mas suas preces serenas, vá praticar meditação, serenar a sua mente, conviva com as pessoas, fazendo com que elas parem de se confrontar, através do teu olhar, não através da tua ordem, do teu exemplo de vida. E com isso, você vai aumentar o número de pessoas ao seu redor, que vão se acalmar, diante da tua fé, diante da tua bondade, diante daquela capacidade que você tem, de realmente, do fundo da alma, perdoar, seja quem for, seja o que for. Leia também os livros de Dalai Lama, que vocês vão entender muito, sobre a verdadeira felicidade. Tá bom, gente? Vamos lá agora. O Lu agora vai passar a agenda para vocês. Dia 13 de março, agora, sexta-feira, a Cris dará uma palestra beneficente, em Joinville. Nos dias 14 e 15, o curso de Linguagem do Corpo, e os Mistérios do Universo, lá em Joinville também. O telefone de contato da Cris Falcão, é 996600... É, não, é um 9, é 96600... Está errada, está passando o número aqui. Falou 047, tem que falar o 047. Então, 047, 996... Não, é diferente, eu falei com ela, é 96, é só 222, ó, 96600581. Tá, tenta nesse número. Fala de novo aí. 96600581. A gente tem que ter um 9. É 047, tá? Nos dias 28 e 29 de março, nós estaremos em São Miguel do Oeste, lá em Santa Catarina também, para o mesmo curso. Nos dias 3, 4 e 5 de abril, estaremos em Montenegro, no Rio Grande do Sul, também na sexta palestra beneficente, e no sábado e domingo o curso. No dia 11 de abril, vem o participado do nosso coquetel de relançamento do livro A Cura pela Meditação, todo revisado e ampliado, tá? E vai ter a tarde de autógrafos, a noite de autógrafos também. Lembrando que em agosto, começa o curso de Linguagem do Corpo com abordagens psicanalíticas, duração de um ano e meio, tá gente? Esse curso é profissionalizante. Estaremos em Portugal também, em julho. É, porque o lançamento do livro dos gatos vai ser lá em Portugal. É Lisboa. É Lisboa, agora no 70, eu não me lembro. É o curso, é a... Se acessar o meu link, né? Isso, o link, é isso. Ela vai pôr o link no ar, que veio de Português de Lisboa. Tá no ar, tá no ar já. Que é o lançamento do livro dos gatos lá em Portugal, e um curso de sábado e domingo. É o curso Dois Dias de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. Em agosto, gente, que esse meu curso de Linguagem do Corpo com abordagens psicanalíticas, de um ano e dois meses, há 90% eu que dou o curso. Mas tem os nossos queridos professores, que dão a parte de Freud, a parte de Jung, a parte de Neurociência, com a nossa médica, né? Doutora Rebeca. E o restante, tudo de Linguagem do Corpo, é comigo. Agora, também, gente, maravilhoso, em agosto, começa o curso do Luiz Cairo aqui, que está com a gente, nosso professor e psicanalista. Olha o nome do curso. Andarilho da Luz. O Andarilho da Luz vai ensinar você qualquer situação da vida de você se manter na luz. E como fazer isso? Seja profissionalmente, esteja no relacionamento, Andarilho da Luz. Como vive o Andarilho da Luz? E qual a resposta que a vida traz para esse Andarilho da Luz? Tá? Então, comece em agosto também. Em agosto também. Mais informações, acesse o nosso site www.linguagendocorpo.com.br Repita. www.linguagendocorpo.com.br ou pelo nosso telefone 011-5082-2822 011-5082-2822 E só lembrando que na nossa loja virtual você pode encontrar todos os meus livros, né? Que é o volume 1, volume 2 e a trilogia. É, o trilogia 1, 2 e o 3. Que fala de todas as doenças, também as fases de desenvolvimento das crianças, os mecanismos de defesa, é como emagrecer, a lei da afinidade, o do gato, né? O modelo dos gatos. O DVD de livros universais e breve o de meditação. O de meditação que está retornando. Exatamente. E o CD da meditação, que é, por exemplo, você vai ler o livro de meditação, só que o CD de meditação é obrigatório escutar. Então, você pega gratuitamente no site. Não, está no nosso site disponível. Ele é um complemento do livro. Ele não vem mais CD físico nos livros, não. Isso. Eles estão disponíveis no nosso site Os Áudios. E você consegue tudo isso acessando o nosso site, que a loja virtual está dentro do nosso site. Você vai ter um link ali, que é o www.linguagendocorpo.com.br. Tá bom, gente? Olha, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Fiquem em paz. Paz profunda. Tchau. Tchau.